Música Fala comigo tropa, estamos partindo agora para o jogo 4 a 0 Falei para eles que vai ser 4 a 1 hoje, minha opinião Então eu falei com vocês, o que minha operação foi no mais 2 e meio gols? Eu acredito que o time do Altos ainda mete um golzinho hoje Não estou acreditando 100% que o time do Altos vai com o time misto Então eu acredito que se for que o time titular tenha uma chance um pouco maior de meter o gol Mas eu acho que é difícil o Altos sair daqui hoje sem pelo menos marcar um golzinho Defesa do Flamengo sempre oscila também, então a gente dá um bom óleo E a possibilidade do Flamengo meter aí 3, 4 a 0 é muito maior com ambas marcam também, né? Então mais 2 e meio gols em operação para o jogo de hoje Estamos chegando aqui agora no estádio Estádio Albertão, está falando comigo aqui Que a última vez que teve capacidade máxima aqui foi quando? Ina em voltação de São Paulo Que ano que foi? Acho que foi em 2018 Quanto mil pessoas do time? Quase 55 Cabe quanto aqui? 60 Cabe 60, só que hoje em dia não está podendo botar 60, né? Não, vou colocar 30 hoje 30? Então vamos embora 30 mil pessoas hoje no estádio Vamos acompanhar esse jogo aqui Que um dia é a Champions League Um dia é a Premier League Um dia a gente está no Piauí também para testar um equipamento Vamos embora Aqui agora no estádio Passando por trás das plantas, das árvores Teresinha, Piauí Cadê a descoberta? Amaralho, precisa daquela muscula Está ligado E hoje aqui? Como é que está esse sol? Está calor? Está frio Está dançando para quem hoje? Está legal Aí, me parou aqui e falou que é aluno do Betzord Vamos para cima Quem está pagando esse ingresso aqui é tu? Não, né? Quem paga é o cupozinho Também é até o que paga Estamos juntos Vamos para cima E agora do campeão do Betzord Os alunos me lembraram aqui agora Que eu estou com uma bet aberta também E uma dupla, né? Uma dupla Flamengo E PSB PSB vai ter hoje de manhã E agora pode encerrar com o Lucas Mas vamos até o final Aí, a bola vai rolar agora Foi o bref do treinador então, né? Lef que deu 100% certo Ficou metade do time do Flamengo lá titular Falaram que foi com o time misto Porque estava lutando para não cair Não mentira O time titular hoje então? Tive titular e a gente vai para cima Mas olha Tanto só do alto Sinceridade Quanto a gente vai jogar hoje? 2x1 2x1 Eu não posso Se for 2x1, pode até bater essa betz Tá tranquilo Fala rolando no Albertão Eu já achava que poderia acontecer isso mesmo Do time do alto Vim com o time titular Por isso que principalmente Eu não quis jogar Mais 2x1 gols para a equipe do Flamengo O gente perguntou Tive que não jogou mais 2x1 gols só para o Flamengo Eu sabia que isso poderia acontecer Mas a equipe do alto Tinha o menino do time titular Pode acabar metendo um gol Consequentemente foi 2x1 Flamengo Ou 2x2 Ou 3x2 fazendo um jogo apertado Nossa betz bate tranquila ainda Então mais 2x1 gols no jogo Foi o que eu escolhi Mas achava que poderia acontecer isso Se realmente um blefe né Mas o mais crescido blefe Eu acredito que o alto Vai segurar o canhão Vamos ver Se for Vou tomar um redzinho Junto com você Mas vamos ver 20 minutos de jogo 0x0 O tempo se passa Vai criando um clima tenso Aqui no Piauí Porque a gente precisa de golfe Pelo amor de Deus 3 gols no jogo Só isso que eu preciso Terminar o dia feliz Tranquilo e empate Se não for fazer gol Pelo menos dá um bode 30 minutos Flamengo Pena no gol pra caralho E o que vai ser da gente hoje? Não sei né Vamos orar aí Teus 3 gols vão sair pelo menos? Não Teus 3 gols vão sair Se não sair fideu né Tem que sair um agora né Pelo amor de Deus Tem que sair pelo menos um no primeiro tempo Pelo amor de Deus Meu Deus do céu cara O Paparazzo O Flamengo chegou aqui agora E aí meu irmão? E aí cara Final do primeiro tempo acabando agora 0x0 Boa O final do primeiro tempo vai sair 3 gols no jogo Cara eu tinha apostado mais Falei Porque eu comecei por 5 Por 5 Qual o placar que tu botou? Qual o placar que tu botou? Qual o técnico que me enfermou né Tu botou qual o placar? Vou ter placar exato 5x0 6x0 e 7x0 E outro ponto que eu tô no 3x0 3x1 2x0 Final do primeiro tempo 0x0 Flamengo mano Pessa chance ali Não vai dar pra gol O áudio botou bola na trave O gol do áudio pelo menos Flamengo ia ter que sair pro segundo tempo Então vamos ver Tá aí no plato do treinador Que disse que ia pro time misto Agora vamos aguardar Esse segundo tempo Pra se não é que se posiciona E a gente consegue sair hoje Com um greenzinho no bolso né Mas Eu sei né Porque agora o segundo tempo Vai ser mais complicado né 3x45 minutos Sei mais Eu tô confiante Esperança é a última que mostra Esperança é a última que mostra Esperança é a última que mostra Esperança é a última que bate Se não meter acho que é um pouco difícil Vamos pro segundo tempo Dei dar bola bola a bola Final do primeiro tempo Jogo 0x0 Já tô começando a pensar E na empresa do Flamengo Tem que currículo pra mim Porque se você ouvir dois e meio E não bater hoje Eu vou ter que trabalhar Eu vou ter que mudar de emprego Só Mas pra atirar Você pode botar outro Esse problema Você pode botar um camarote Aqui dos patrocinadores do Autos Acompanhando o jogo Nosso jogo daqui bancário E vou ver aqui agora O que que tem aqui pra gente Dá um olhazinho no banheiro Pra ver como é que o banheiro Eu não vou acompanhar Esse segundo tempo não Tá aí 3 gols Nesse segundo tempo Vai ser difícil Mas eu não desacredito Porque eu sou brasileiro né Brasileiro Eu fui até o final Não acredita nunca Me dá um olhazinho no banheiro aqui Olha só Tô aqui Olha o cara Porra, lugar cheio de aqui no banheiro É, porra Vou tirar o potinho lá de fora Eu vim lá aqui E tava pro Prêmio Mas você do Cacau Aí sim Tão junto Rapaz, cacete Tá torcendo pro banheiro hoje Tu veio entregar o carro pro cara aqui ou não? Foi, não imaginei Ó, amanhã a gente vai entregar o carro aqui O ganhador que foi aqui do Piauí Rapaz, a gente vai te dar o nome? É, Eric Vamos junto, hein Prazer ter você aqui em Teresinha Porra, prazer é todo meu, mano Valeu pela recepção Tá aí, o moleque encontrou ali no banheiro Pra gravar o banheiro pra vocês Vamos olhar assim Não tem muita pessoa comer aqui O que tem mais aqui é só Bebida Cerveja ali R$7,00 De boa Precinho próprio Mas Agora a gente tá no camarote A gente nem pagou na bebida E vamo que vamo Tava de goleiro até no Flamengo Pra vencer esse jogo aí Tá no modo de 1,60 já O Flamengo ainda não progredindo Então Vou vencendo e não vou não Pra você que nem o Lucas Tilt O mago das apostas Apostaria em 0x0 Aos 14 no segundo tempo É verdade, irmão Forte abraço para o Lucas Tilt O alto 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 Agora a minha bet Fica mais tranquila Eu, Padre Eu tava contando Com o gol Pelo menos Antes dos 15 Como eu falei Se sai o gol Antes dos 15 Bate mais de boa E agora O Flamengo tem que sair O Flamengo não ganhou É sacanagem Vamo embora Vamo embora Vamo embora Vamo embora 1x1 3x1 3x1 Vamo, Mengudo 1x1 Agora O bagulho vai ficar doido Vamo Vamo Eu acredito Agora o bagulho vai ficar doido Agora vamo embora É o seguinte agora Agora a gente tá por um golzinho Do nosso Green E o bagulho tá doido aqui Por quê? Eu já tinha sentido Que poderia sair o gol do Alte Lembra que eu falei Que vocês no início do jogo? O Alte vai sair daqui Pelo menos marcando um gol Eu acredito Numa goleada do Flamengo Mas eu preferi pegar Esse mais de 2,5 gol Discosamente por isso Porque o Alte poderia Perder um gol E o Flamengo ali Poderia sair goleando Então consequentemente Mais de 2,5 gol Na minha percepção Era a melhor opção Pro jogo de hoje Então 1x1 Falta só um golzinho Pra bater esse Green E agora vamo buscar Vamo Flamengo Pelo amor de Deus Se eu não quiser fazer Flamengo Não tem problema não Pode topir Tem problema não Só precisa ser 2x1 de hoje Pra gente soltar aquela muscula Paparazzo 1x1 agora Eu apostei que ia sair 3 gols no jogo Eu fiz a leitura certa? Fez Porque vai ter mais gols Tem que ter né Vai ter mais gols Agora 5x0 O placarizado já foi Já era O que eu pensei Eu falei assim Se esse técnico do Alte De Belefano O Alte pode ser que meteu Um golzinho E se eu obteria 2x1 3x1 o Flamengo Então eu li certo né Foi melhor apostar No mais de 2,5 gols Porque a vitória do Flamengo De muito Às vezes é muito melhor Você apostar Nessa questão dos métricos É muito melhor apostar Na quantidade de gols Do que você apostar Num time fazendo tantos gols Então a vitória também Faz isso que você fez Então perfeito Vamos embora Agora só falta um golzinho Pelo amor de Deus Vai mesmo No segundo tempo Expectativa 5x1 da Falação da Barreira O quarto da Luiz Vai bater direto Davi Luiz Batão Agora pela primeira Gólio Vai com a duas O homem eleitor Anota Leitura online Vamos que vamos Anota na planilha Do trem Bala desgovernada Do melhor do Brasil Tem que respeitar Que o homem Acorda Agora pegou Tu tava lá no grupo Na tudo Tu não pegou Tu deu mole Não pegou Não peguei Na mesma hora da hora Na hora que eu sou Nunca tinha Corremos Tu pagou o ingresso Tu Final de jogo Flamengo 2x1 É Não teve jeito Bateu num limite E é isso Deu um grito de novo Acordou o que? Por que você é um bravo? Não tem jeito É um negócio da velha Tá maluco 2x1 Com fono Figurino De corpo Acertou a musculatura Aí ó Torceiro do Alcos Lopes Do Alcos Lopes Do Flamengo lotando O estádio 2x1 tranquilo Não esperava esse sufoco Eu não me enxerro Esperava o jogo até um pouco mais solto Mas Não se imaginava o que poderia acontecer Então aconteceu 2x1 o Flamengo Por que a gente botou o dinheiro no bolso Não teve jeito A gente não vai pagar nada A cerveja aqui A gente que paga É a Denise Então deixa a Denise Esquece Aí diretamente Teresina Piauí Jonathan Lucrou com a gente hoje O Flamengo? Já de lucrar 600 contos Só na aposta do Flamengo Pô esquece Vem cá maluco aí Tá no grupo gratuito Vamo pra cima Tamo junto Final de jogo Flamengo 2x1 Tomando uma receber Aqui agora Pra dar aquela relaxada Porque olha Eu não esperava Que ia ser um sufocuzinho desse Meus amigos Eu vou ser bem sério Eu esperava uma olhada Do Flamengo hoje Os jogadores do Flamengo Hoje que entraram em campo São jogadores de reserva Teriam que mostrar serviço Hoje pro Paulo Souza E o time do Aldo Ainda tinha aquele boato Que talvez ia vir Com o time misto O que aconteceu? O time veio O time titular Irmão E aí consequentemente Atrapalhou um pouco A vida do Flamengo Acredito que se fosse Com o time misto A Flamengo até que poderia Ter um pouco mais de chance Mas não seria uma coisa Tão agressiva como foi Acredito que o Flamengo Deu muito mole ali Teve muitas chances Do início do primeiro tempo Que despediçou O Flamengo não finalizou E consequentemente Fez o jogo Ficar um pouco mais chato Pra esse segundo tempo Mas o que importa Que a Bet bateu Quem pegou Essa Bet lá no grupo gratuito Compartilhei pra todo mundo lá E vou deixar o link aqui Na descrição Pra quem ainda não entrou No grupo gratuito Entra lá Porque vira e mexe Tô mandando operações Lá pra vocês Tô mandando dicas Tô mandando conteúdo A respeito do mercado De investimentos esportivos E também tô mandando Sempre pra vocês lá As melhores oportunidades Que vocês ficaram aqui De olho no ao vivo Igual é o olho do vestidor O olho no cachorro morto Que são projetos Que vem crescendo A cada dia que passa Beleza? Então Flamengo 2 Alto zoom Nossa Bet bateu Mais de 2,5 gols E por que eu resolvi fazer Essa operação Do que pegar Às vezes um Flamengo Menos um Ou qualquer coisa do tipo Quando o treinador Do Alto falou Que ele iria Com o time misto Eu ia ter desconfiado Um pouquinho Que poderia ser um blefe Sendo bem honesto Com vocês Eu não acreditei Que seria blefe Mas eu desconfiei Que poderia ser O que eu fiz? Eu peguei o mais de 2,5 gols Porque eu pensei o seguinte Se o Flamengo Vim contra o time misto Do Alto Consequentemente esse jogo Vai ficar muito fácil Pro Flamengo golear E a gente vai forrar Nesse jogo Mas Se o Alto Vim com o time titular Esse cara de belefano Eu acredito que o Alto Tem a chance De fazer um golzinho Não imaginava Que ia ser um golaço Como foi Mas eu acreditava Que o Flamengo Poderia pelo menos Tomar um golzinho O que aconteceu? Exatamente na linha Deu assim que eu tive O Flamengo Teve várias chances No início do primeiro tempo Ali No segundo tempo O time do Alto Chegou algumas vezes Com o perigo ali Acabou marcando o gol Mas o Flamengo Foi lá e virou a partida E botou o dinheiro Na nossa bolsa E conseguimos lucrar Então é muito importante Você sempre analisar Todos os cenários Possíveis Que podem acontecer Diante da sua operação Às vezes você acredita Muito naquela informação Naquela notícia Que chegou pra você E você precisa ficar Atento no seguinte Será que essa notícia É verdadeira? Se essa notícia For verdadeira Beleza O que é interessante Pra essa minha notícia Eu realizar essa operação aqui? Tá E se não for verdadeira O que seria interessante Eu fazer Caso essa notícia Não seja uma notícia Verdadeira? E aí consequentemente Você vai se posicionar Tanto a favor da notícia E ao mesmo tempo Se posicionando Caso essa notícia Seja falsa Então se posicione sempre Porque quase que Eu quebrei a cara hoje Quase que eu perdi dinheiro Agora essa informação hoje Desse técnico do Alves aí Que disse Que ia continuar em misto E por um pouquinho Eu botei ali Menos 1,5 pro Flamengo Mas Peguei Esse over 2,5 aí Pra essa partida E consequentemente Botei dinheiro no bolso Fechou? Então tamo junto Vamos pra cima Espero que tenha feito sentido Essa análise pra vocês Se vocês tenham curtido Assistir esse jogo aqui do Alves Junto comigo Contra o Flamengo Aqui pela Copa do Brasil Aqui em Teresina No estádio Albertão Nunca tinha vindo aqui Moleque Então tô muito feliz De estar conhecendo esse estádio Tamo junto Vamos pra cima Me sigam em todas as redes sociais Que eu mando aqui embaixo Na descrição Deixa o like de você aqui embaixo Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Me segue em todas as redes sociais Aqui embaixo na descrição Entra no grupo gratuito Pra você não perder tempo A aproveitar as oportunidades Junto comigo Fechou? Tamo junto Vamos pra cima Até a próxima Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho